Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! PEN RESPONDE! Você explicou que você tinha que fazer isso? Sim, eu já disse antes. Você tem que explicar para eles o que você vai fazer aqui. Então, eu me ajudarei com a estratégia, e setem-se todas as escolas, se nós queremos se concentrar em algumas coisas na semana, como setem-se certos campeões. Então, eu tento ajudar eles, com minha experiência e conhecimento. Boa! Boa! Você pode dizer onde você está e o que você fez antes? Eu não sei dizer isso em Brasília. Eu sou de Jornada, para ser honesto. Eu sou de Jornada. Primeira pergunta do João Clever, para... não sei. Quem quiser responder, responde. Por que o Vladimir está sendo tão utilizado na volta do topo, e não no mid, como costumava aparecer em alguns patches atrás? Ele está usando porque ele tem matchups boa, principalmente contra Tanks. Ele escala muito bem para a teamfight, mas o que deixou ele viável 100% foi o Livrinho, que reduz em 25% a correlação dos spells. Então, é por isso. Ele pode trocar para Ghost, para Teamfighter, ele entrando em TP. Ele é um time que fica muito forte usando o Livrinho. Então, por isso... Eu acho que ele deve ter matchups ruins no mid também. Acho que a Asile é muito forte contra, a Cassiopeia. Por isso que estão usando mais no topo. Acho que ele tem matchups melhores no top do que no mid. No mid era para tudo, praticamente. Quando o outro mid pegou, ele não fazia muita coisa, não. E causa do itemzinho azul também. Não tem o itemzinho ali. Caramba! Que agora não tem mais. Qual item azul? Do... O gelinho lá. O gelinho. Ah, tá. Pega Speed. Na verdade. Yauts, após duas semanas de CBLOL, qual a sua opinião em relação ao cronômetro? Eu acho que... Pelo peso muito todo. Todo mundo fica gostando de estar por ontem. Eu acho que ainda é uma das ungas mais fortes do jogo. E possivelmente vai continuar sendo bastante usada. A única coisa que eu acho é que muitas vezes as pessoas esquecem que ele existe. E elas esquecem de considerar que o outro time pode ter. E ele pode dar algum problema. Mas eu acho muito forte e possivelmente vai continuar sendo usada até Nefarer. Marcio. Prazer. Com os buffs recentes na Jinx, ela pode aparecer no CBLOL quando entrar no 8.2? Pode aparecer sim. Eu acho que a Jinx, como campeão, só ela, tá bem forte. Só que é um campeão que tem certa... tem bastante dificuldade contra a maioria das lanes. Então ela é bem dependente da matchup. Principalmente do suporte que ela tá contra. E tem chance de voltar naquela de cometa, eu acho. Sem relicário, sem sustain bom na lane. E ela sofre pra lane de poke. Então o champion em si tá forte, mas eu ainda acho difícil de ter uso. Boa. Posso tá bom, né? Gostou? Cara, é bom. Tá bom. Vocês estão de um ponto forte. Pergunta pro team do Guilherme, ele perguntou. Qual o motivo de terem deixado a Kalista open, já que ela está muito forte no 8.1? A Kabum estava no Blueside, vocês acharam que eles iriam preferir pra outra coisa ou existia alguma resposta por parte da team? É, a gente ia treinar contra Kalista... Eu tô brincando, pode ser qualquer um. É fácil essa. A gente ia treinar contra Kalista a semana inteira e nos treinos vinha dando certo. Então era uma estratégia pra gente virando certo e no campeonato não deu, por nenhum motivo. Então a gente não deixou Kalista open por, sei lá, por besteira. A gente tinha treinado contra eles. Luque, por qual motivo o Thresh não aparece mais no competitivo? É, não sei. Quebrou a terra. Bom, o Thresh tem um objetivo muito difícil contra esses suportes minis de all-in. E ele não tem tanta utilidade quanto, tipo, o Taric e o Brown, que são os suportes que estão mais de meta. Além do fato das novas runas não estarem tão favoráveis pra ele. Ele não tem muito algo que faz tanto sentido no kit dele. Tipo, o Aftershock é bom, mas você não vai conseguir usar o dano tão bem. Guardian... E livrinho, você usa pra tudo, mas também não é como se fosse roubado pra nada. E agora também destruíram. É, tem que roubar algumas coisas, né? O que? Destruíram? Não. É roubado pra algumas coisas. Não tô nerfando, tadinho. Não, nerfaram... Agora que nerfaram o sustain de Relic Shield e o Thresh foi... Quando que você vai começar a jogar de Veiga? Porque é completamente quebrado. Só quem? Só pra cá. Sua Thresh agora é só um adder. Não se esqueçam disso. Não faz Relic Shield não. Não posso. Metade do sustain de cavalo, né? Desi, qual squadro civil tem que serão os mais difíceis de enfrentar? E por que? Eu pensei que até o sábado, eu pensei que seria Keyes, porque eles têm os jogadores com o mais experiência internacional, e eles trabalham com o Peter Dunn antes, que eu realmente respeito. E eles foram juntos por muito tempo, e eu pensei que eles estariam jogando muito melhor, mas eu estava meio surpreendido com eles, então agora eu acho que Keyes e Emblet-Kennitz são os dois equipamentos. Então eu estou ansioso para ele. Cris, já se você se apresentou e foi basicamente a pergunta, o que você acha sobre o Brasil? Nós sempre temos que falar. Eu amo o Brasil. Você diz isso assim? O que? Eu amo o Brasil, basicamente. Eu amo o Brasil. A comida é boa, a casa é boa, então... As pessoas são muito bonitas também. As pessoas são muito bonitas também. Sim, sim, sim. Eu quero dizer, na casa, sim. O que é o clima? Você sabe, na Alemanha agora é 7 ou 8ºC. Foi snowing duas semanas atrás, então é tipo... Estou esperando para o trem. Sim, isso é ruim. Pergunta do Host é o que vocês acharam que foram as mudanças mais impactantes no 8.2? Tem. Tem o tempo. Tem o tempo. Tem o tempo. Cara, acho que o mais impactantes é a parada do Helix Shield, que está um pouco miado para AD. E você não compra mais side story. Acho que foi uma das mais impactantes que foi. E também acho que a parada de skill single target, assim, skill target, puxa o agro nos minions e isso vai mudar para... Em algumas coisas, em trocas de lane para Castle Payer, Arise e... Essas coisas, é. Tem que dar pouquizinhos em skill target, acho que isso vai mudar bastante também. Eu não falei isso porque eu não vou contribuir ainda. É. Cara, não sabe como mudou isso. Tem mais algum que vai impactar além da pessoa perda. Foi bem refado, né? Nunu. Tem bastante coisa aqui. Nunu. 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 Nunu tá febrado. Nunu. Acabou. Acabou do Nunu. O que vocês acham que são os maiores mudanças no 8.2? Para mim, meu amigo. Nuno. Está a melhor resposta para vocês. Para os dois, eu acho. Um, eu acho, bot lane vai mudar muito com Sightstone para poder. E o Cidestein vermelho. E o Relic Shield não é mais de fato para adc. Também, Nunu é muito desgustante e I hope o campeão vai não vai por mais miserável. E eu acho que todos os outros mudanços são bem minor. Eu acho que a lane, pra mim e eu úsaros, tem a potencial de ser grande pra um caminhão de líderes. Mas eu acho que as pessoas estão meio preocupando o que büyük o impacto vai ser. Eu diria que exatamente o que você disse. Então foi para responder! Aeeeeee! Não esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar. Deixar críticas e sugestões. E vamos abolir essa pergunta do host. Então, plantem mais perguntas na próxima vez. Até a semana que vem. Mano, maluco! Você pode nadar no show? Sim.